Música Superior Tribunal de Justiça admite processamento de pedido para que brasileiro envolvido na Operação Condor cumpra a pena no Brasil. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, admitiu o processamento do pedido do governo da Itália para que seja cumprida no Brasil a condenação imposta pelos tribunais italianos ao brasileiro Pedro Antônio Mato Narbondo, ex-oficial do exército uruguaio envolvido na Operação Condor, desencadeada nos anos 70, para eliminar opositores dos regimes ditatoriais da América Latina. Na decisão, a presidente determinou a citação de Narbondo para que ele possa, se quiser, contestar o pedido italiano. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua na Itália pela coautoria em homicídios praticados na Argentina em junho de 1976. As vítimas eram cidadãos italianos. A homologação do STJ é necessária para que a sentença estrangeira tenha efeitos no Brasil. Ao analisar o pedido, a ministra Maria Tereza destacou que, embora os homicídios tenham ocorrido na Argentina, o Código Penal italiano confere à justiça do país a competência para o processamento de crimes políticos cometidos no exterior, incluídos os crimes contra os direitos humanos previstos em convenções internacionais. Segundo a presidente, o processo atende aos requisitos formais para a homologação da sentença, mas eventualmente será necessário discutir as condições do regime de cumprimento de pena, uma vez que a prisão perpétua é inadmissível no direito brasileiro. A ministra lembrou ainda que o STJ não tem precedentes sobre a possibilidade de homologação de sentença penal condenatória para o fim específico da transferência da execução da pena para o Brasil nos casos de brasileiro nato, cuja extradição é vedada pela Constituição Federal.